A Mãe Consolata A Mãe Consolata, oh minha mãe, oh minha mãe consolata, rugai, rugai a Deus por todos nós, pois o mundo está doente, doente de tantas dores que sufoca a nossa gente. Pedimos, oh Mãe Consolata, que envolva seu olhar sobre nós, livrando-nos desta pandemia de coronavírus que tem tirado o sossego da gente. Que fere, machuca e separa a família de seus entes queridos. São tantas famílias assoladas por perderem as pessoas amadas, as lágrimas rolam no seu rosto destas famílias desesperadas, que clamam a Deus pedindo para que sejam consoladas. Maria, a Mãe Consoladora, consola a nossa nação, ajuda-nos a silenciar, a viver neste mundo que tem nos tirado do chão. Que não precise de tanto sofrimento para que os homens venham acreditar, que é preciso ter amor para que a paz venha a reinar. Mãe Consoladora, dá-nos o consolo para que possamos ser a estrela a brilhar. No meio de nossas crianças, jovens, adultos e anciãos, que carecem de uma escuta para poder falar. Neste dia, da Mãe Consoladora, aos nossos missionários e missionárias, queremos, em prece nos juntar, agradecer a Deus pela missão que a nós veio confiar. Que possamos, a cada dia de nossas vidas, aprender com o bem-aventurado José Alamon, que a missão é aquela que faz, sem muito alarmar, entregando o nosso coração e o serviço bem feito a entregar. Neste dia festivo, da Mãe Consoladora, Quero a toda família saudar e dizer a Deus obrigada por ela nos ensinar a sensibilizar com as necessidades dos irmãos, que precisam se reinventar. Oh Mãe da Consolada, Mãe tão agraciada, que o bem-aventurado José Alamon, essa família venha juntar, para que junto possamos a paz concretizar. Nossa Senhora da Consolada, rogai por nós. Viva Nossa Senhora da Consolada, a Mãe de todos nós. A Mãe de todos nós.